Bom dia, gente! Bora lá mais um de cara nova? Vem conferir com a gente o que a gente fez aí com umas peças que estavam... Algumas estavam detonadas, outras a gente só modificou mesmo a cor pra dar mais um tchan nelas e caber aí em algumas decorações aí um pouquinho mais modernas, tá bom? Vamos lá conferir com a gente como ficou esse vídeo? Eu amei! Me fala aí nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Vamos lá! Gente, vocês lembram que eu falei pra vocês? Dá uma olhada nessa peça. Eu gosto de ir na Saver de um vez em quando? Pois é, fui lá, gente, comprar uma coisa que eu tava precisando. E aí, olha isso que eu achei, um móvel em formato de mala. E a hora que eu bati o olho nele, eu falei, hum, venha que eu te quero, vou te usar. Assim que eu olhei pra ele, eu falei, vou te usar. E olha só, era nove dólares. Esse móvel que é um gaveteiro em formato de mala, eu fiquei apaixonada e trouxe pra casa. E vocês vão ver eles nos próximos capítulos, tá bom? Hoje é o dia dela. Lembra que a gente comprou isso aqui, gente? Eu não gosto dessa cor. Então, bora tacar tinta nela. Primeiro eu vou passar um pano, vou limpar e depois a gente vai começar a pintar. Então, bora tacar tinta nela. Então, bora tacar tinta nela. Tinta nela. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 verdinho, mas eu queria mesmo essa cor, ó, ficou com o pezinho preto e ela uma cor única. E aí, as cores que, né, pra gente jogar uma cor em cima dela, vai ser com os objetos que a gente vai colocar em cima. Então, não quero colocar nada, mas olha só que lindo que ficou. Dá uma olhada por dentro, deixei a cor original e aqui eu coloquei esse verdinho bem clarinho e olha o trabalho da produção, gente. No dia da abertura, não consegui mostrar tudo direitinho, os detalhes, mas dá uma olhadinha que coisa mais linda que ficou isso aqui. Tô encantada com esse certificadinho. E aqui, ela fez pra mim essa etiqueta, olha com meu nome, que é linda, num papel reciclável e o YouTube ali embaixo pro pessoal seguir o TikTok, o Instagram, dar uma olhadinha com o nome da loja. É, olha só que lindo. E aí, ficou assim, gente. Esse foi o resultado. Dá uma olhada. O que vocês acharam? Esse balcão tava de graça, gente. Nessa cidade, fui lá buscar. Eu e a Gi, com medo que não tivesse mais lá na frente, deu trabalho pra pôr dentro do carro, viu? Deu trabalho. A gente teve que desmontar a parte de cima, que ainda bem que era parafusada. A gente encontrou lá no carro, não levamos ferramenta. Como sempre, a gente tá sempre desprevenida, mas a gente tem os nossos escambalachos, né? Gente, lixo dos vizinhos, que agora é meu. Olha só. Breve eles vão ver. Breve eles vão ver pra onde que é. Vai, Gi. Olha só, gente. Que perfeita. A Gi tá ali carregando a carriola. Tá pesado, viu? Vamos tentar enfiar nesse buraquinho. Gente, olha só. Que situação. Não entrou. Não entrou. É muito largo e a Gi tá... Achou uma tesourinha. Achou a tesourinha ali, Gi. E tem só um milhão de parafusos, gente. Vai dar certo. Não, mas vai dar certo. O importante é ele dar certo, né, Gi? Nossa, o trem, elas. Olha só. Aqui tem trem também, ó. Aqui tem trem, gente. Esse trem vai pra Boston. Uau. Esse é de carga. Esse é de carga, mas vai pra Boston. Não. E essa é a segunda peça, que era cor cerejeira. Vocês viram lá. Dá uma olhada. Meu marido caprichou. Eu não tenho, gente, o vídeo pintando ele. Porque foi meu marido que pintou. Enquanto eu corri atrás de outras coisas, ele foi pintando pra mim isso aqui. Então, eu não tenho vídeo de pintando. Quando eu cheguei, já tava pintado. E ele tava colocando esse espelho ali. E é isso aí, ó. Dá uma olhada. Ficou assim, ó. Aqui atrás. Tem umas baguncinhas ali já. Dá uma olhada. Isso é aquele armário que a gente pegou na rua. Gente, eu acho que se eu mandasse fazer um negócio desse aqui, ia dar uns 350, 400 dólares. Só material, né? O que eu ia fazer era meu marido. Então, ia ficar isso aí. E essa parte de dentro, que é um espelho, a gente também achou no lixo, gente. Isso daqui é um espelho de acrílico. Eu vou achar um pedaço pra mostrar pra vocês. De acrílico. E ele é maleável. Então, a gente conseguiu fazer essa curva aqui, ó. Tá vendo? Ó. Esse é o resultado. O que vocês acharam? O espetáculo, né? Eu amo, né? E eu acho que ele encaixou perfeitamente aqui. E aquela caixa vermelha que tá ali em cima. Vocês já sabem que também vocês vão lembrar o que que é, ó. Deixa eu tirar aqui pra mostrar. Olha isso. Tá dentro da validade, viu, gente? Porque senão eu não ia colocar aqui, não. E é isso. Esse aqui também é um conhecidinho lá. Do nosso mallzinho, né? E aí, ficou assim as duas peças. O que vocês acharam? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos. Ative o sininho. E me segue lá no Instagram também, pra mais novidades. Tá bom? Um beijo a todos. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau.